Olá pessoal, tudo jóia? Aqui professor Derrideiro, obrigado pela sua visita aqui. Câmara Municipal de Jaboticabau, na região metropolitana de Ribeirão Preto, lance edital de concurso público, cargos de nível médio e superior. Trago neste vídeo os benefícios adicionais e progressão na carreira, além das principais informações do edital. Continue estudando, seus resultados são do tamanho dos seus esforços. Solicito, por gentileza, se inscreva no canal. Vamos lá, detalhes do edital. Concurso público edital 001 de 2023, Câmara Municipal de Jaboticabau, Estado de São Paulo. Saudação respeitosa a todos de Jaboticabau, a todas as cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto, a todos vocês, amigos e amigas do canal. Bora, bora lá então analisar mais este edital de concurso público. Vem comigo! Organizadora do certame, a Fundação Vunesp. Os cargos, vagas, requisitos, salários e jornadas. Vamos lá! Vamos chacoalhar o bambuzal! Vou te entregar as chaves do castelo! Vem comigo! Iniciando com o nosso destaque, o cargo de assistente. Isso mesmo, trabalhar na Câmara Municipal de Jaboticabau, o cargo assistente. Três vagas iniciais totais, iniciais, tem a formação do cadastro de reservas. Três vagas iniciais totais, duas sendo, né? Sendo duas de ampla concorrência e uma vaga reservadas para pessoas pretas e pardas. Cargo horário, 40 horas semanais. Vencimento? Vencimento, a composição logo aqui abaixo. Fui buscar as informações nas leis para você. Vamos enxertar esse vencimento aqui. Trago já já aqui logo abaixo para você. Requisitos? Ensino médio completo e ponto final. Ensino médio basta! Oportunidade em Jaboticabau. Vamos lá então para a composição da remuneração e agregados? O vencimento? 5.452 reais. O auxílio alimentação? 1.483 reais. O auxílio transporte? 184 reais. Subtotal? 7.121 reais. Ótima oportunidade realmente em Jaboticabau. Agora, se você tem ou vier a ter nível superior, certificado, diploma de nível superior, tem ainda o adicional por conclusão de curso. Está lá na lei 3736 de 2008. Para graduação, 3% mais 163 reais. Seria então vencimento, remuneração e agregados? 7.284 reais. Ótima oportunidade em Jaboticabau. Vamos lá então para os demais cargos? Acompanhe comigo nos quadros, por gentileza. E ainda para o cargo de operador audiovisual, uma vaga inicial, inicial de ampla concorrência. O vencimento é o mesmo. O vencimento e os benefícios são os mesmos. Ensino médio completo, aqui já requer experiência comprovada de no mínimo um ano para operador audiovisual. Tem ainda cargo de nível superior, agente de controle interno, uma vaga inicial total para 20 horas semanais. 20 horas semanais, 4 horinhas por dia, de segunda a sexta. Ótima chance realmente, não é verdade? O vencimento é o mesmo, mas para 20 horas semanais. E os benefícios também, obviamente, ensino superior completo em quaisquer das seguintes formações. Administração, administração pública, ciências contábeis, direito ou ciências econômicas. Grande chance, ótima oportunidade em Jaboticabau. Aqui na Câmara Municipal, concurso público estatutário, né? A Javista está ocorrendo aí, concomitantemente, um teste seletivo, um processo seletivo na Prefeitura de Jaboticabau. Mas lá é processo seletivo, cargos, né? Para nível, para temporário, né? Trabalho temporário. Aqui não. Aqui é concurso público. É para a vida toda, se você quiser. Câmara Municipal de Jaboticabau. Bora então para os benefícios e as vantagens. Vamos lá? Tá aí o que você queria. Benefícios e vantagens. Bora então. Tem o auxílio alimentação para todos os cargos, né? R$ 1.483,00. Auxílio transporte, R$ 184,00. Cesta básica física de alimentos. Tem também. Está lá na Lei Municipal 3847 de 2008. E também o Decreto Municipal 5643 de 2011. Informações embasadas na lei para você. Auxílio saúde na proporção de 50% do valor base do plano de saúde ou seguros privados. Bora então para as vantagens adicionais contidas lá na Lei Municipal 3736 de 2008. Vamos lá então. O artigo 97 traz que as gratificações, né? Gratificação de função quando for o caso. Ah, professor. Isso aí não tem. Não tem? Espere para ver, né? Quem viver verá. Depois que você estiver lá dentro é outra história. Gratificação de função, gratificação natalina, gratificação por produtividade, se for o caso, né? Haja vista aqui, estamos pegando o Estatuto dos Servidores Municipais de Jabuticabau. Tem gratificação, então. Tem o adicional de férias também, esse sim. Adicional por serviço extraordinário, quando for o caso. E é critério da administração. Adicional por exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa. Acho que aqui não é o caso, né? Adicional noturno, se for o caso. Tem ainda adicional por tempo de serviço. Tem também. Adicional por atividade de ensino. Tem também. Ao servidor que desempenhe a atividade temporária de instrutor, se for o caso, tá bom? Aqui da Câmara de Jabuticabau. Agora olha só o adicional por conclusão de curso. Vamos lá? Acresce os seus vencimentos em 2%, né? Pra conclusão de ensino fundamental ou médio, mas não é o nosso caso aqui, né? Já que no edital já requer nível médio, né? Agora aqui sim, ó. 3% pela conclusão de curso de graduação. 4% pela conclusão de curso de pós-graduação, lato senso, especialização, né? 5% pela conclusão de curso de pós-graduação, perdão, estrito senso, mestrado e doutorado. Mas olha só que os percentuais não se acumulam. E o maior absorve o menor, né? No artigo 149 da mesma lei, após cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, o servidor efetivo poderá requerer licença-prêmio de 90 dias, sem prejuízo da remuneração de seu cargo efetivo. Em outras palavras, 3 meses de folga com a remuneração do cargo de 5 em 5 anos. Isso aqui é além das suas férias anuais normais, só aqui, servidor, servidora pública municipal. Vamos pra progressão? Olha só, progressão na carreira, né? Tem carreira própria. Progressão anual. Passagem de um nível imediatamente superior de seu padrão de vencimento, acrescido de 1,25%. Isso aqui tá no artigo 34 da lei 3736 de 2008. Tudo isso mediante as condições pra progressão contidas no artigo 38 da resolução 366 de 2021. Tempo de casa, estágio probatório, avaliação de desempenho, entre outras. Tá tudo lá no artigo 38 da resolução 366 de 2021. Portanto, a progressão é anual. Interessante, né? Passagem de um nível pro imediatamente superior, além de 1,25%. Grande chance, ótima oportunidade na Câmara de Jaboticabau. Bora pras demais informações do certame. Lembrando a você que tem apostilas referência pra esse concurso. Claro, não vou te deixar na mão. Deixei um link aí na descrição do vídeo. Fique à vontade. Se você achar interessante, clicando lá você será direcionado pra página da apostila. Estou gravando este vídeo aqui horas depois de ter lançado o edital, né? Espero que a apostila de Jaboticabau da Câmara já esteja pronta. Se não, tem uma apostila referência especial pra você. Já já eu falo dela. Fique à vontade se você achar interessante. Bora pro regime de trabalho, a validade e o cadastro de reservas. Regime de trabalho estatutário. Servidor, servidora pública municipal, tá lá no item 1.6 do edital, ou seja, concurso público, né gente? Pra vida toda, se você quiser. A validade do certame é de dois anos prorrogáveis por igual período, ou seja, o concurso pode ser válido por até quatro anos. Essa validade é pra chamamento, pra convocação dos aprovados, tanto do número que está no edital, como também do cadastro de reservas. Olha só, haverá a formação do cadastro de reservas, tá previsto lá no item 1.2 do edital. O que você acha das informações que eu trago pra você? Se de alguma forma eu tô te motivando pra esse certame, por gentileza solicito. Deixa um like, por favor, deixa um gostei. Agradeço de coração, tá bom? Em inscrições pro concurso, a inscrição de 18 de dezembro de 2023 a 22 de janeiro de 2024, pela internet, no endereço eletrônico da organizadora do certame. Vamos pra composição das provas? Vem comigo. Provas, etapa única, prova objetiva, pro cargo de assistente, olha só. Língua portuguesa, 10 questões. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões. Pro cargo de operador audiovisual, a mesma coisa, né? Língua portuguesa, 10. Matemática, 10. Conhecimentos específicos do cargo de operador audiovisual, 20 questões. Pro cargo de agente de controle interno, língua portuguesa, 10 questões. Matemática, 10 questões. Legislação, 5 questões. Conhecimentos específicos, 25 questões. Data da prova objetiva, 24 de março de 2024, pra te ajudar, pra te auxiliar na preparação pra prova. Apostilas para o concurso. Fique à vontade. Deixei um link aí na descrição do vídeo. Eu espero que quando você clique e vá lá pra página da apostila, a apostila da Câmara de Jabuticabau já esteja e pronto. Se não tiver, saia na frente, se antecipe. Já foliei algumas apostilas aqui e essa apostila aqui da Câmara Municipal de Suzano cabe certinho pro nosso concurso aqui de Jabuticabau. Por quê? Porque a mesma banca, a Vunesp, executou o concurso lá da Câmara de Suzano. E pasmem, conteúdo programático praticamente o mesmo. A apostila já tá pronta. Tem a pronta entrega. No dia em que estou gravando este vídeo, 24 reais, o preço da apostila que já contém o material de estudo. Fique à vontade. Se você achar interessante, tem um botão lá, leia algumas páginas. Você pode confrontar o conteúdo da apostila com o conteúdo programático do nosso edital aqui de Jabuticabau. E verás que tem muita similaridade. É a mesma banca, né gente? Fique à vontade. Se você achar interessante, eu deixei o link das apostilas na descrição do vídeo. Desejo a você bons estudos, boa prova. Desejo ainda saúde, sucesso, paz de espírito, prosperidade. E nos vemos no próximo vídeo.